O amor é tão simples, mas é lindo de se ver O amor é uma música cantada por você Que chegou de mansinho, me conquistou Com esse seu jeitinho Me mostrou que é o amor Acho que um sorriso teu pra me fazer feliz Basta um só olhar pra eu poder descansar E viverei pra sempre Ao lado teu Seremos felizes Deus prometeu Quero te dizer Não vivo sem você Quero te amar Puxo que custa Quando lugares Lá dentro de mim Você vai se ver E verás E verás Que o meu coração Potence a você Basta um sorriso teu Pra me fazer feliz Basta um só olhar pra eu poder descansar E viverei pra sempre E viverei pra sempre Ao lado teu Seremos felizes Seremos felizes Deus prometeu Te amarei Te amarei Te amarei Por toda a vida É impossível te esquecer Foi Deus quem deu Esse amor Esse amor tão lindo Que ilumiu Eu e você Eu e você Eu e você Basta um sorriso teu Pra me fazer feliz Basta um só olhar pra eu poder descansar E viverei pra sempre E viverei pra sempre Ao lado teu Seremos felizes Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você 5